Música Betcerto.net, aqui seu palpite vale ouro Galera, imagine você em uma ilha exótica, paradisíaca Quando de repente um vulcão que estava adormecido Começa a entrar em erupção pra valer E aí você tem que sair desesperado Então, no vídeo de hoje eu vou trazer imagens impressionantes Que aconteceram lá na Itália E você vai ficar aflito Porque você vai achar que esse vulcão vai chegar até esses turistas Porque tudo foi filmado e é um calafrio mesmo Fique ligado então aí no canal Se inscreva aqui no canal se você chegou agora e ainda não é inscrito Deixa seu like nos nossos vídeos se você gostar dos nossos vídeos E também ative o sininho de notificações Compartilhe nas redes sociais Tudo isso ajuda demais Eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias Um vídeo postado em uma rede social mostra um grupo de turistas fugindo em um iate da erupção de um vulcão Stromboli Localizado na ilha do mesmo nome no litoral da Sicília, no sul da Itália Esse vulcão voltou a registrar uma forte erupção na quarta-feira do dia 28 O grupo saiu ileso A coluna do vulcão chegou a dois quilômetros de altura Segundo os bombeiros locais, em uma rede social, a erupção ocorreu na lateral centro-sul da cratera As autoridades colocaram em andamento uma operação para controlar os incêndios florestais provocados pela erupção Acrescentou a fonte O Stromboli registrou duas fortes explosões em 3 de julho, também na lateral centro-sul da sua principal cratera Provocando a morte de um excursionista siciliano de 35 anos As erupções foram precedidas na ocasião por fluxo de lava, que formaram uma coluna de fumaça e cinza de 2 quilômetros de altura O vulcão, cuja cúpula se encontra a 920 metros de altura e a base de 2 mil metros de profundidade É um dos poucos no mundo com atividade praticamente contínua, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia Em circunstâncias normais, o chamado farol do mar tirreno é frequentemente sacudido por pequenas erupções Que não afastam os excursionistas que o escalam É meus amigos, como eu falei pra vocês, esse vídeo deixou um calafrio mesmo Aquela lava, aquela fumaça se aproximando e se achando que ia pegar, que ia pegar No final deu tudo certo, ele filmou outras tomadas, outros takes E deu pra ver que ninguém saiu ferido aí, deu tudo certo A imagem, como deu tudo certo, no final acabou sendo até uma imagem bonita, próxima, raro né, se ver Mas, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra todo mundo e até a próxima Valeu, fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri